Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a ativar uma nova função que o WhatsApp acabou de lançar. Quando você ativar essa nova função, ninguém mais vai conseguir clonar o seu WhatsApp. Saca aí o que eu estou te dizendo nesse vídeo. Ninguém vai conseguir mais clonar o seu WhatsApp. Se você já passou por isso ou ainda não passou, evita agora de uma vez por todas, certo? Para isso você tem que ter um celular que tenha o sensor de impressão digital. Porque se você não tiver, você não vai conseguir ativar essa função, ok? Então vamos lá, sem muita enrolação, eu vou entrar aqui no WhatsApp. A gente vai acessar o WhatsApp. A função que muita gente usa para clonar o WhatsApp é essa daqui. Eu vou tocar aqui nos três pontinhos aqui em cima. Vim na função WhatsApp Web. Essa função aqui é que todo mundo usa para clonar o WhatsApp de qualquer outra pessoa. Geralmente é de esposa, marido, aí é assim que vai, né? Mas enfim, a partir de hoje ninguém mais vai conseguir clonar o seu WhatsApp ativando essa função aqui que eu vou te ensinar agora mesmo. Vamos lá, vamos voltar para a página inicial aqui. E aí que você vai trocar nesses três pontinhos novamente. Vai vir em configurações, certo? Vai vir em conta, ok? E depois você vai entrar aqui em privacidade, certo? Aqui você vai arrastar para cima e vai ativar essa função aqui, ó. Bloqueio por impressão digital, ok? E aí você vai habilitar essa função. Ele vai pedir para você tocar com essa digital aqui na impressão. Para você confirmar que é você mesmo que está ativando essa função. Confirmou. Nesse momento você pode escolher se é imediatamente, após um minuto, após 30 minutos. O que é isso daqui? Vou explicar para vocês aqui agora. É o seguinte, quando você escolhe imediatamente, assim que você sair do WhatsApp, imediatamente, quando você for entrar novamente no WhatsApp, ele vai pedir para você adicionar novamente a impressão digital. Após um minuto, ele vai demorar só um minuto. Se você sair e se você demorar mais de um minuto, aí sim que ele vai pedir para você confirmar com a impressão digital. E assim sucessivamente, se você demorar, sair do WhatsApp e demorar mais de 30 minutos, né, e você entrar, aí sim vai pedir impressão digital, certo? Acho que deu para entender aqui, mas não é exatamente aqui que a gente vai ativar a função, certo? Aqui a gente habilita a função de impressão digital, ok? E a gente vai voltar aqui, eu vou mostrar a função para vocês agora, certo? Olha só, a gente vai acessar novamente a função do WhatsApp Web. Você vai acessar ele aqui. E quando você selecionar e conectar, veja só que vai aparecer para mim. Ele vai pedir para mim confirmar com a impressão digital, para aí sim ele liberar eu conseguir conectar, né, me conectar no computador ou em outro celular através dessa função, certo? Se você não confirmar, ele não vai permitir, ó. Vou confirmar aqui, ok? Opa, deu errado a minha impressão. E olha só, agora ele vai pedir mais uma vez, certo? Para desbloquear o WhatsApp. E aqui eu posso, então, escanear o código QR, certo? Pronto, e me conectar. Se você já estiver conectado dessa forma em outro navegador, em algum navegador, seja no PC ou no celular, ele já vai mostrar para você, assim que você acessar essa função, ele vai mostrar para você que você está conectado já ao Windows. Se você estiver conectado, ele não vai pedir, certo? Mas toda vez que você desconectar, tocando em cima da opção e desconectar, se você tentar se conectar novamente, ele vai pedir de novo a impressão digital. Deixando assim seu WhatsApp muito seguro e totalmente impossível de uma pessoa clonar, a não ser que você esteja dormindo, sua esposa pegue lá e desbloqueie seu celular, isso, né? Então tome cuidado com seu sono aí. Mas se não, você vai ficar bem seguro. Agora é só tocar, ó, duas vezes para confirmar e ele abre a função novamente, ok? Muito prático, cara, muito prático mesmo, certo? E é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal também e ativa o sininho para mais vídeos como esse, beleza? Não dá mais a isso, família. Muito obrigado pelo sucesso. Valeu, tamo junto sempre. Tchau, tchau.